E voltamos com mais Dragon Age 2, galera. Cara, tem coisas aqui que estão me incomodando aqui na nossa casa. Essas, esses itens aqui, ó, eu vou ter que pegar todos eles pra sumir. Pra sumir daqui do quarto do personagem. Isso aqui é item de mago, né? No caso, eu não sou mago. Então eu não vou usar esses itens aqui. Eu vou guardar todos esses itens aqui no inventário. Pra gente não ficar ocupando, ficar com item ocupando espaço. Eu vou pegar tudo isso aqui de DLC pra não ficar tendo toque toda vez que eu voltar aqui. Vamos lá, vamos guardar aqui. Alguns são só itens, obviamente, né? Outros eles são... Eles são acessórios e armas, né? E tem também DLC. Mark of the Assassin, Memento of Legacy. Isso aqui a gente vai fazer mais pra frente na história do jogo. Royal Collection, pega isso aqui. Pega isso aqui. Pronto, não tem mais DLC de item pra gente catar. Sumiu. O transtorno obsessivo compulsivo desapareceu. Vamos guardar tudo isso aqui no baú, que é item importante, né? Tem coisa que é restritivo. Que é do... Que é da Bethany. Que é do Anders. Que é do Fenris. Olha isso, cara. É muito item roubado. 65 de ataque. Eu não vou usar esses itens, não. Você tá louco? Vai deixar o jogo muito fácil esses itens aqui. Beleza. Fora isso, eu não vou mais vir aqui na casa, não. Oi, Fernandinha. Tadinha, mano. Por que que você não faz ela parar? Será que a Fernandinha tá morrendo? Beleza. Tem gente que não gosta de cachorro fazendo barulho, né? Fazer o quê? Tá bom. Vamos lá. Vamos botar o mesmo grupo que fez a missão lá do... Do Kunari no vídeo passado? A Aveline tava no grupo? Tava no grupo, não tava? Vamos lá falar com a mulher na casa dela? Sobre o que aconteceu com o Kunari. Patrice Safehouse. É na frente da casa do Hulk, mano. Caramba. Safada. Você me queria morto. Você me queria morto. Cara, ela queria que o Kunari me atacasse pra igreja poder ver eles como monstros, né? O mago tá morto. Você liga pra isso? Eu devia te matar. Você já risco minha vida. Talvez eu devia me dar o favor. Não há dúvida que você vai provar um desafio para o meu guarda. Mas eu não vou oferecer a chance hoje. A violência aqui não servem nenhum objetivo. Eu aceito as necessidades de estar em nome do Mestre. Mas eu não vou perder o seu dono. Você fez melhor do que você perguntou. Eu vou honrar esse arraigamento. Nós poderíamos ter sido aliados. Você fez merda. Eu não tenho alígão com o Kunari. Você perdeu um alívio potencial. Talvez. Mas eu não vou riscar esses tipos de relacionamentos novamente. Pegue sua pagina e vá embora. Eu sou nova a isso, eu admito. Mas alguém tem que pensar em uma eternidade. A paz não vai durar. Ela vai ter um problema. É, o Varick ficou meio puto, né? Ela deu dinheirinho pra gente. E o Varick ficou meio puto. Até agora o Codex está atualizando com os negócios que eu peguei. Até agora. Pronto. Será que... Acho que acabou. Maluco, até agora o Codex está atualizando. Bom, sobrou só as missões da história agora, né? Enemies Among Us. E The Deep Road Expedition. E essas aqui? Premium Contest. Vamos ir no The Black Emporium pra gente ver o que que é. Vamos entrar na casa do Rock e trocar de personagens. Aham, vem Fenris, Bethany e Isabela. Vamos vir aqui. Caramba! Que é isso? Um Golem? Eu não vou ler nada aqui, não. Discarded Weapons and Armor. Nossa! Tem mais coisa aqui, cara. Tudo item nível 5. Tudo item ruim. Maçãs de Arlatã. Nossa! Tem coisas velhas aqui. A caixa que grita. A caixa que grita. Você ouviu? Esse lugar é muito louco. Ele é cheio de... É tipo uma casa de... É tipo uma casa de horrores. Ah lá, eles vendem materiais. Eles vendem Elixiris. Rapaz! Isso aqui... Eu vou pegar isso aqui. Pronto. Comprei tudo que é útil aqui. Aqui tem relíquia pra vender, olha. Tudo caro. Aqui a gente pode mudar a aparência do Hulk nesse espelho aqui da transformação. Pode crer. Vessel of Tears. E essa criança aqui? Dá pra comprar também? Não. Não dá pra comprar não. Beleza. É só isso que tem no The Black Emporium? Não tinha mais nada aqui. Vou embora. Bom, vamos lá. Enemies Among Us. Acho que é a única missão que tem que fazer. É a missão do desaparecimento do Templário, né? O nosso querido... O nosso querido Fenris tem tatuagens muito doloridas. A Isabela... Nem isso impede a Isabela de fazer piada. Ahn... Resistência mágica... Pô, ele tem umas passivas boas, né? Ele tem uma habilidade de dano boa. Ele tem uma passiva boa de tanque. Acho que eu vou pegar isso aqui. Essa habilidade de dano dele. Vamos mudar as táticas aqui. Tanque... Ahn... Agressivo. Vamos colocar ele como... Defender? Não. Scrapper. Que scrapper é uma boa, né? Custom... Vamos colocar ele como scrapper. Deixa ele bater sozinho, vai. Quando a gente tiver mais mana com ele, ele vira tanque. Vamos lá. Beleza. Ahn... Tem outros Templares sumidos? Eu não estava nem certeza que a Karen estava morrendo. Quem mais está saindo? Os primeiros desapareceram há semanas. Há pelo menos uma dozinha. Wilmard e a Karen foram os mais recentes. Por que você não pode falar para ninguém? Por que você não pode ficar silêncio sobre a Karen? Você obviamente não é um Templar, Messer. Não. Não tem Templares nessa família. Um night lieutenant te dá uma ordem e você obedece, sem dúvida. Eles nos disseram não para respirar uma palavra sobre a Karen e os outros. Eles devem ter suas razões. Eu quero ajudar a doida. Ahn... Me fale sobre essa tal iniciação aí. O que mais você conhece sobre a iniciação? Você ouve sobre algumas... ...questionáveis coisas que a ordem tem que fazer nesses dias. O night commander só quer Templares que podem fazer... ... o que deve ser feito. A Drusty está vivo. Ela está matando os recrutores que podem perguntar suas ordens, não é? Isso é burro. Ela não faria isso. Cara, eles estão... Os Templares daqui de Kirkwall são meio malucos, né? Ahn... Posso falar com o Wilmond. Wilmond. Se o Wilmond vier, ele poderia saber mais sobre os outros recrutores. Eu acho que ele iria. O Wilmond me disse que ele estava indo fora do Kirkwall. Criar sua cabeça, ele disse. Por que você não nos disse isso? O night captain Cullen o pediu. Cullen! Cullen! Isso não foi muito tempo. Se você se acertar, você pode encontrar eles na rua. Cullen! Cullen! Onde você está, meu... Meu querido Templário que ficou doido. Vou jogar de Fenris um pouco. Vamos lá. Quero testar as habilidades novas dele. Um corpo. Nada pra cá. Eles falaram do Cullen. Night Commander Cullen. Trust they be my witness, Wilmond. I will have the truth from you now. Mercy, sir. Mercy. Were it that easy. Don't hurt me. Ai, carai. I will know where you're going. And I will know now. Então você tortura os recrutas agora. I thought Templars only treated mages this badly. Nice to see you're branching out. It's the night captain. Don't. This is Templar business, stranger. You are struck me the last time, you pathetic human. To me! Caramba! Maker preserve us. Maluco! O Cullen tava lutando com os dem... Com os demônios. Muito foda. I'm getting overwhelmed. I'm getting overwhelmed. I'm too missing all of you. Ah, me cura. Eu tô sem gelo pra usar no Rage Demon. Maldito. Ah, ele era um Templar, ele não era um mago. Como é que ele foi possuído? Você acha que ele foi possuído? Normalmente, nós só preocupamos que os mages vão cair víctimas de possuída. Eu já ouviu de mages ou demônios de forma sólida, que poderiam summonar outros em hostes. Mas eu não pensei que um de nosso próprio seria suscetível. É, se até mesmo os Templários estão sendo possuídos, então fodeu, né? Tô feliz que eu tava aqui. É, quieto, né? Por que que você atacou ele? Por que que você atacou ele? Ele queria assustar o moleque. Então não tinha nenhum ritual. O que que você acha que aconteceu? Você sabe o que aconteceu com o Wilmer enquanto ele foi morto? Obviamente, mais do que eu tinha antecipado. O Wilmer nunca foi totalmente convencido das regras das ordens. Os mages não podem ser nossos amigos. Eles devem sempre ser assistidos. Nem todo o mago é ruim, né? Ih, ele tá traumatizado, o Cullen, por causa do Aldred. Ah, eu tô procurando o Kieran. Ih, ele tá traumatizado, o Cullen, por causa do Aldred. Talvez eu tenha uma boa sorte. Talvez eu tenha uma sorte melhor. Talvez eu tenha uma sorte melhor. Se você aprende qual maneira de criatura fez isso para o Wilmer, por favor, come e diga-me no Galos. Eu vou garantir que você seja recompensado. Ok. Então, tem alguma merda acontecendo. Que os Templários estão sendo possuídos. Isso é bem estranho, né? Isso não é normal. Mago possuído? Ok. Agora Templário é outra parada, né? Essa habilidade do Fênix é um dano em área. Eu pensei que fosse uma porrada, mas é tipo só um dano em área. É um pulso. Não é tão ruim, não, mas fazer o quê? Ahn... Vamos lá. Tem bandido esperando a gente aqui? Acho que não vai ter bandido nenhum esperando a gente. Ih! 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 Olha, eu não queria ter que te matar, né? A gente pode pensar em alguma coisa. Ah, mas que mulher, filha da puta, cara. Vem a mim, Fernandinha! Vem a mim, Fernandinha! Não vai ter que matar. Eles vão me matar. Morreu. Que desculpa! O guarda não faz nada. Não, não precisava ter sido assim, né? Ela quis se vingar. Ela morreu. Eu não sei se eu continuo pegando talentos... Talentos de vanguarda. Deixa eu pegar isso aqui. Sander. Pronto. Isso vai ajudar bem mais. Eu tenho chance de causar stagger e tenho mais chance de crítico. Isso aqui é bom. Vamos lá. Entrar no puteiro e falar com as mulheres. Tô lá, Viveca. Você sabe algo sobre o Wilmonte ou Kieran? É uma investigação dos Templars, né? O que é isso? Os Templars são os que querem essa informação. Nós fazemos muito dinheiro do nosso dinheiro off dos Nervos Templars que expectam alguma privacidade. Eu vou ser discreta. A maravilha exótica. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Vamos checar. Vamos ver a maravilha exótica. O que é isso? O que é isso? Ah, ele era um cliente teu, né? Para de atuar, porra. Mulher querendo me enganar, porra. Qual é o seu problema? Você é persistente, né? Você é persistente, né? Ela vai ficar tentando me enganar. Eu ouvi um rumor. Ih, doido. Foi... Viveca. Ela me mostrou... seus livros. Isso não foi tão difícil, foi? Ela é uma bruxa? Ela me mostrou, não é? Ela é uma bruxa? Ela é uma bruxa? Ela é uma bruxa? Ela é uma bruxa? Ela vai ter que se lidar com ela. Só faça uma coisa mais por mim. Coloque a sua espleta e deixe-la lentamente para a sua espalda. Caralho! Betany! Betany! Stopp ela! Filha da puta Como é que você fez isso? Ela usa blood magic Me diga tudo agora Please, let me live Como assim, mano? Quem é Tarone? Me fale sobre esse santuário Filha da mãe Sem misericórdia pra você Não posso deixar isso acontecer, não Não posso deixar essa mulher ficar por aí matando os outros, não Só a Isabela ganhou amizade nesse diálogo Eu pensei que os outros fossem ganhar alguma coisa também O Fenris porque a maga tentou matar ele Sei lá Beleza, sobrou apenas Confrontar os magos em Dark Town Então, vamos lá É logo aqui, vamos lá Maluco, só vai ter blood mages aqui Caramba Caramba A CIDADE NO BRASIL Eita A Isabela não detecta armadilha igual o Varick Ela não detectou essa armadilha aqui no chão Droga Opa Bethany o pôr de nível Vou botar sua mágica Pronto, Elemental Mastery Agora a gente vai dar um dano fudido nos inimigos Agora a Bethany vai só dar hit kill O véu Isso aqui a gente já sabe o que é É o que divide o mundo físico do mundo espiritual Nosso dano é muito alto, cara O Fenris tá quase upando de nível Já já ele vai upar de nível Vou poder pegar um talento melhor Mais zumbi Aí ferrou, né, maluco Não tem demônio pra eu stunar Então vai ser só fogo Ó o dano, cara Vou prender aquele lá Congelar Congelar C'está muito fácil C'está muito fácil Sabe o que ficou faltando? Ficou faltando uma habilidade de causar debuff de fogo, né? Provavelmente é a habilidade que tá faltando pra Bethany. Aham. Líder um Spectre. Vou pegar essa passiva aqui. Hum, Trap. Agora a Isabela viu a Trap. Que estranho ela não ter visto as outras. O que que é isso aqui? É uma mulher... É um garoto? É um garoto. O que que vocês estão fazendo aqui? Renda-se pacificamente. Caramba, cadê os recrutas? Tell me where Karen is. Não, de novo. Hum, seu plano é insano. É um garoto. É um garoto. É um garoto. Eu posso fazer mais do que um Templar pode conseguir em uma vida. Eu vou matar todo mundo, doido. Essa mulher é maluca. Eu vou matar todo mundo, doido. Eu vou matar. Eu vou matar tudo. A gente não sabe qual o Deck. Eu vou matar tudo! Espera tudo! Eu vou matar tudo! E aí e morreu caramba ainda bem que a gente matou aquela puta lá em cima que estava usando blood magic. Olha o culto que ela fazia a parte. E aí Kieran? Ele está possuído, Bethany? Ah, eu tenho que falar para os templários. Ok. O cara foi embora. Eu não acho que ele devia ir embora não. É arriscado. Ele pode estar possuído ainda. Caramba. O cara simplesmente vazou. Vamos pegar Explosive Strike ou a gente pega alguma coisa daqui? Mais defesa e crítico? Eu sou uma apostata toda a vida. Como meu pai antes de mim. Caramba, a Bethany é bem radicalzinha, né? Bom, resolvemos o problema aqui. O moleque voltou pra irmã. Eu vou falar que é culpa dos Templars. A verdadeira simpática é uma vez que eu perdi a vida. A verdadeira não é uma vez que eu perdi a vida. Como você pode dizer isso, depois do que você vê? Não podem ser tratados como pessoas, não é assim você e eu. É um pouco duro. Talvez a gente não se discutia com um bom Templar. Fale e nodo. Fale e nodo. Eles são armas. Eles têm o poder de ligar uma cidade no fogo em uma forma de pique. Você está errado, doido. Eu tenho que retirar sua comissão imediatamente. Não. Você não pode realmente pensar isso. Keren está bem. Ele está segura. Ele merece mercy. O que aconteceu não é o seu erro. Ele não é a culpa. Mas diga isso para as vítimas se turns out que nossos suspicions são corretos. Por favor, eu tento resistir. Eu nunca tomo o que eles ofereceram. Eu... eu need essa posição, ou minha irmã não pode comer. Eu tenho treinado por cinco anos. Eu não acho que dá para arriscar com Keren. Keren. Me perdoe, Keren. Não dá para arriscar, Cullen. Se um demônio infiltrasse o Ordem Templar, seria desastreoso. Não. Por que me arriscar se você vai me expulsar nas ruas? Meu irmão é um bom homem, Sera. Você não pode realmente pensar sobre ele. Efective imediatamente, Keren. Você está expulsado do Ordem Templar. Escortar ele do terra. O que? Eu estava torturado. Eu não fiz nada de errado. Eu desligo para achar o que o Ordem Templar será fazer quando ela aprende sobre essa história de sangue. Vai embora, Keren. Bom, o Fênris ficou mais amigo da gente, né? Eu não sei se foi a coisa correta, mas definitivamente é arriscado. Você deixar um templário possuído entrar na ordem, né? Eu não queria prejudicar o moleque, ele não merecia. Ele não merecia ter sido... Caralho, olha o elmo. Olha o elmo que a gente ganhou. Ele não merecia ter sido dispensado da ordem, ter perdido tudo, mas fazer o quê? Tem alguma arma aqui? Acho que não tem nada bom aqui. Só... Ah, tem uma arma mais ou menos aqui, olha só. Acho que não sobrou mais nada. Opa! Grimório do Aprendiz? Aonde que fica... Aonde que entrega esse Grimório? Lowtown. Eu não entendo, é melhor. Eu entendo, é melhor. Ah, o Fênis reconhece o que a Isabela fez pelos escravos, é legal. E aí, maluco? Achei seu livro! Bom, acho que é isso. Eu vou estar encerrando por aqui. No próximo episódio, a gente vai estar fazendo a última missão que ficou faltando, né? Das Deep Roads. Nós vamos estar levando o Enders. E vamos estar fazendo a nossa expedição. Enders, Varric. Eu só não decidi qual vai ser o terceiro companion que eu vou levar, né? Mas, vejo vocês no próximo episódio. Fui!